O desejo dela é Vai de atrás dessa grana que veio do fecho Vai de a qual a magia que tem no seu beijo Vou ficar mais tempo aqui Seu love é do coração Sexo contigo, tanto em pouco é verão Clima quente, escolhi as flores Colhi as flores, remei as notas Pede com maldade, toma Pocky Pock Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Pocky Pock Alô, futuro presidente ligou Liguei-te em privado, mas alô Mecânica embaixo de ti, posso te desmontar em cima do meu capô E às vezes experimentar o edredom Sugela a mão Don't take these beautiful things that I've got Queria que pegasses no carro Batesses à porta e por ossas Juro eu só queria Boy, eu sou tão bocal com qualquer BR-Bite Tu a pegarem mais ferros, tu com as ferro-caite Boy, eu sou tão bocal com qualquer BR-Bite Tu a pegarem mais ferros, tu com as ferro-caite Boy, eu sou tão bocal com qualquer BR-Bite Eu sou tão bocal com qualquer BR-Bite